Eu já expliquei para você neste capítulo por que o armazenamento de dados é importante, já expliquei como os padrões de acesso definem o tipo de armazenamento, já conversamos sobre armazenamento SQL, NoSQL e armazenamento de arquivos e já expliquei a diferença de armazenamento colunar e baseado em linha. A partir de agora, eu vou trazer para você as principais tecnologias de armazenamento, seja bancos de dados ou ainda formatos de arquivos, para você também usar em engenharia de dados. Eu vou trazer definições, conceitos, dicas de quando você usa essas tecnologias, depois, mais à frente, vamos aplicar esse conhecimento também para entender como usamos essas tecnologias em sistemas distribuídos. Temos muita coisa ainda ao longo deste capítulo. Vamos começar com, provavelmente, a tecnologia mais amplamente usada na atualidade para armazenamento de dados, o Data Warehouse, que, aliás, inclusive é tema do primeiro curso da formação de engenheiro de dados, aqui mesmo na DSA. Quando usar um Data Warehouse? Quer saber a resposta? Então, por gentileza, me acompanhe. Um Data Warehouse é um tipo de banco de dados projetado especificamente para consultas e análises eficientes de grandes quantidades de dados. É isso que você precisa? Esse é o seu caso de uso? Você vai precisar consultar e analisar grandes quantidades de dados? Lembre-se dos padrões de acesso. Se é isso que você precisa, o Data Warehouse pode ser uma boa opção. Ele é normalmente usado para armazenar e gerenciar dados de várias fontes, como bancos de dados transacionais ou mesmo arquivos de log, que, claro, tem que passar por pré-processamento. O que é um banco de dados transacional? É aquele usado no dia a dia da empresa. Então, a empresa tem, por exemplo, um sistema de cadastro de contas a pagar. Onde ela vai cadastrar essas contas a pagar? Em um banco de dados transacional através de um sistema, não é? De uma interface. A empresa, por exemplo, vende produtos online. Ela vai gravar todas as transações online em um banco transacional. Então, esses bancos transacionais são usados para a operação, dia a dia da empresa. Não são bancos projetados para você realizar consultas e análises. Então, você vai extrair dados de bancos transacionais usando ETL, por exemplo, e vai levar esses dados consolidados, limpos, processados, para um Data Warehouse. Data Warehouse é um conceito. Logo, pode ser criado com SGBD SQL ou NoSQL, no formato colunar ou baseado em linha. Essa última frase, esse último parágrafo, eu sei que pode causar polêmica, não é? Mas como assim? Eu vou criar um Data Warehouse com um banco NoSQL? Sim, você vai. Abra sua mente, ok? Principalmente se já trabalha com tecnologia há algum tempo e nunca vi isso aqui antes na vida. Estamos passando, nesse exato momento, por todo um processo de transformação por conta de Big Data, ciência de dados. Data Warehouse sempre foi um conceito. Só que sempre usamos bancos SQL. Por quê? Porque não tinha ainda outras tecnologias que surgiram há pouco tempo. Com o advento de tecnologias NoSQL, simplesmente mudou-se completamente a concepção. Eu posso ter um Data Warehouse armazenado no formato colunar em um banco de dados não SQL? Sim, é claro que eu posso. Por quê? Volta para o primeiro parágrafo. O que você quer fazer com o Data Warehouse? Você quer consultar e analisar grande quantidade de dados, não é isso? Posso fazer isso no formato colunar? Posso. Posso fazer isso com o banco NoSQL? Também posso. Então, Data Warehouse sempre foi um conceito. Mas sempre usou-se, não é? De uma forma geral, bancos SQL. Com o advento da tecnologia, aí cada vez mais trabalhamos também com outras possibilidades. Então, eu posso criar um Data Warehouse utilizando o banco NoSQL e armazenando os dados, por exemplo, no formato colunar. Já que o meu objetivo é a consulta e análise de dados. Existem vários motivos pelos quais você pode optar por usar um Data Warehouse. Eu vou trazer cinco motivos aqui para você. Um, grande volume de dados. Se a empresa possui um grande volume de dados que precisam ser armazenados e analisados, um Data Warehouse pode ser uma solução eficiente. Lembra que grande volume de dados é o quê? É exatamente um padrão de acesso, não é isso? Qual o volume de dados que você vai precisar consultar, não é? Que eu vou ter que armazenar no meu sistema. Pois bem, esse é um padrão de acesso. E se tem essa necessidade, o Data Warehouse, o DW, pode ser uma opção. 2. Necessidade de desempenho de consulta analítica. Consulta analítica é outro padrão de acesso, que nesse caso é a lógica, não é? Que eu vou extrair dos dados para poder realizar as análises. Os DWs são projetados especificamente para desempenho de consultas, o que pode ser importante se você precisar recuperar e analisar grandes quantidades de dados de maneira rápida. Mais uma razão para usar o DW. 3. Necessidade de integrar dados de várias fontes. Se você tiver dados de várias fontes que precisa integrar e analisar em conjunto, um DW pode ser uma ferramenta útil. Aliás, esse também é mais um padrão de acesso. Quantos sistemas vão precisar analisar o meu sistema de armazenamento? De acordo com essa definição, eu então posso ou não usar um DW. 4. Necessidade de oferecer suporte à inteligência de negócios. O famoso BI, não é isso? E também relatórios. Os DWs costumam ser usados como base para inteligência de negócios e sistemas de relatórios, pois permitem consultas e análises de dados rápidas e eficientes. 5. Necessidade de dados históricos. Os DWs são frequentemente usados para armazenar dados históricos, pois permitem consultas e análises de dados ao longo do tempo. Se tem essa necessidade, o DW também pode ser uma ótima opção. E aí você pode criar um DW com armazenamento SQL ou não SQL, com armazenamento colunar ou baseado em linha. Aí é uma questão de escolher a tecnologia que melhor atenda ao caso de uso da empresa. Em geral, um DW é uma boa opção se você tiver grande volume de dados que precisa armazenar e analisar com eficiência ou se precisar oferecer suporte a sistemas de relatórios em inteligência de negócios. Muito obrigado e até a próxima aula.